O que está acontecendo aqui, de fato, é um momento histórico. Que uma família de umas dezenas de pessoas vão abrir o caminho para milhões que têm direito à terra e têm direito a uma vida digna. Na família Silva, que resistiu nesse espaço urbano aqui. E eu fico imaginando as maiores perversidades que eles devem ter feito, porque eles são mestres nisso. É a tua que eles levam à frente a tentativa de genocídio do nosso povo. Então, dá um abraço a essa família que resistiu nesse espaço e que hoje dá um exemplo para o nosso país, para todas as Américas, porque nós, os negros, estamos em luta nas Américas todas. Na verdade, estamos em luta no mundo. Não, 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 não. Calunga, quilombola negão Calunga, quilombola negão Eu sou calunga, quilombola e sou negão Eu não me dobro a chibada Eu não me rendo ao capitão Eu não me dobro a chibada Eu não me rendo ao capitão Na luta da liberdade Não tive moleza, não Eu vi banjo de pé Eu perdi anos, perdi vidas Eu vi banjo de pé Eu perdi anos, perdi vidas Eu peguei o pé nessa terra Eu tô na luta, eu tô na guerra Eu peguei o pé nessa terra Eu tô na luta, eu tô na guerra Eu quero a titulação Eu quero a titulação Eu quero a titulação Eu sou calunga, quilombola negão Eu sou calunga, quilombola e negão Eu sou calunga, quilombola negão Saudades de além mar África, mamãe querida Eu vi banjo de pé Eu perdi anos, perdi vidas Eu vi banjo de pé Eu perdi anos, perdi vidas Mato e morro, eu digo trilha Do meu próprio coração Mato e morro, eu digo trilha Do meu próprio coração Eu quero a titulação Eu quero a titulação Eu quero a titulação Calunga, quilombola negão Calunga, quilombola negão Saudades de Aleima África, mamãe querida Saudades de Aleima África, mamãe querida Eu me manso de pé Eu perdi a luz, perdi vidas Eu me manso de pé Eu perdi a luz, perdi vidas Mato e morro cinco trilhas No meu próprio coração Mato e morro cinco trilhas No meu próprio coração Eu quero a titulação Eu quero a titulação Eu quero a titulação Caluga, quilombola, negão Eu sou Caluga, quilombola, negão Caluga, quilombola, negão Caluga, quilombola, negão E a luta não acaba Nunca Jamais vai acabar Porque a nossa luta é de 300 anos Um, vamos lá E a luta é de 300 anos